Quero ver o sol Já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua a enxergar E a primeira estrela a nascer Quando a dor vai voltar E meu sorriso já está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar O choro pode durar uma noite Mas a alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra minhas soites Mas Cristo vem bem de manhã E tira o meu medo Quero ver o sol Já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua a enxergar E a primeira estrela a nascer Quando a dor vai voltar E meu sorriso já está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar O choro pode durar Uma noite Mas a alegria ela vem Mas a alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra minhas soites Mas Cristo vem bem cedo Mas Cristo vem bem de manhã E tira o meu medo O choro pode durar Uma noite Uma noite Mas a alegria ela vem Mas a alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar As estrelas podem formar Contra minhas soites Mas Cristo vem bem de manhã E tira o meu medo E tira o meu medo